Olá, olá! Eu já cheguei. Agora dou boa tarde para vocês. Boa tarde, turma! Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula animada, nossa aula de festa junina. Turma, hoje é dia 11 de junho de 2020. Quinta-feira, turma! E como está o tempo aí na casa de vocês? Está chover, está sol, está frio. O tempo não vai importar não, né? Porque nós estamos super animados e vamos aquecer com essas brincadeiras dessa semana. E a brincadeira que a Prô escolheu hoje é a brincadeira da argola. A Prô pegou algumas garrafinhas, olha, que dá para fazer reciclagem. Vocês podem usar garrafinhas de suco, de refrigerante, o que já vem em casa. E as argolas, dá para fazer as argolas com materiais reciclados também. Dá para fazer com papelão, pede para a mãe e o papai cortar o segundo papelão e cortar no meio. Dá para fazer com conduíte. Então, pode usar a imaginação de vocês, tá? Para poder fazer essa brincadeira em casa também. E aí a Prô colocou as letrinhas, as iniciais do nome de vocês. Então, a Prô vai colocar uma musiquinha para animar a nossa brincadeira, tá bom, turma? Então, vamos começar? Vamos ver se a Prô vai conseguir? Mas se não conseguir, não tem problema. E olha só, turma! De quem tem essa letrinha? Letra V, da Vitória. Muito bem! E agora, turma? De quem tem essa letrinha? Letra V. Parabéns, de Bernardo! Meu Deus, a Prô derrubou um monte, turma! Deixa eu organizar a nossa brincadeira. E essa letrinha, turma? Letra C, do Kaique. Quem é essa letrinha, turma? Letra A, de Amanda. Eba! Mais uma letrinha, turma! Sem mais! Uau! Mais uma letrinha, turma! Qual é essa letrinha? Letra E, de Aura! Letra A, de Aura! Letra A, de Aura! E essa, turma? Letra F, do nosso amiguinho Fernando! Uhul! E agora, turma? Tem dois amiguinhos que começam com essa mesma letrinha. Quem consegue acertar? P, de Pedro Estrela e Pedro Mesquita. Uhul! Mas não conseguiu! Não tem problema se não conseguir. Tem dois amiguinhos. E essa letrinha, turma? E essa letrinha, turma? Letra D, de Diogo! Uhul! Uhul! Letra M, de Mirela e Mariana! Muito bem! Não é legal, turminha? E aí, na casa de vocês, vocês podem brincar várias vezes, chamar mamãe, papai, irmãozinho, irmã. Pode colocar no chão, várias, pode fazer de cores, várias diferenças, tá bom, turma? Depois, eu brinco de novo com vocês na Brincadeira das Arbolas. Agora, nós vamos fazer a nossa atividade. Vocês vão usar hoje o livro Brincadeiras das Artes e a página é 31. Na página é 31. Olha só quem está aqui ainda na nossa atividade. A Mona Lisa e o Van Gogh. Tem alguma coisa faltando aqui, né, turma? O que está faltando? Está faltando da Mona Lisa e também do Van Gogh. E está faltando o rosto deles. Depois, a gente vai completar isso, olha. Mas antes, pede para a mamãe ajudar vocês a separar algumas peças de roupa, tecidos, alguns acessórios para que vocês possam imitar a roupa da Mona Lisa e a roupa do Van Gogh. E aí, vocês podem brincar à vontade de faz de conta em frente ao espelho. Olha só, eu trouxe no espelho também, ó. Trouxe um chapéu. Vocês também podem brincar usando o chapéu, tá bom? O que vocês tiverem de peças que a mamãe autorizar aí para fazer essa atividade. Certo, turma? Brinquem de faz de conta. Usem fantasias. Observem do jeito diferente de cada uma das nossas obras. Combinado? Não esqueçam de registrar com fotos. Podem mandar para a escola, aprovar e arrumar a foto de vocês, tá bom? E depois, vocês vão fazer o registro dessa atividade. E o registro da atividade é desenhar o rostinho. Mas vocês podem desenhar o rosto de vocês em de um coleguinha. Vocês podem escolher se vocês vão ser a Dona Isa ou se vocês serão o Van Gogh. E o outro, vocês podem escolher um amiguinho para desenhar, tá bom? Façam com bastante capricho, bem bonito. E quando a gente voltar, a gente vai querer ver, certo? Combinado? Então, não esqueçam que a nossa aula de amanhã é a nossa aula de festa junina. Vai ter uma brincadeira bem legal para vocês fazerem. Coloquem aí a roupinha de vocês de caipira que vocês estiverem bem bonito e participem da aula, tá bom, turma? Beijos! Tchau! Tchau!